Pessoal, estou aqui na Avenida Wilson Varenga, aqui em Barão de Cocais, e olha só a porta da Caixa Econômica Federal, como é que está de gente ali, olha. Então, nada adianta, se a gente for falar aí do isolamento social, se a gente for falar da quarentena, se as pessoas não ajudarem. Lotado ali, olha como é que está ali, cheio de gente ali, lá dentro também tem o tanto de gente. E o que acontece é o seguinte, às vezes, lá dentro até tem pouca gente, mas aqui do lado de fora está dando esse tumulto. Do mundo que eu falo é o seguinte, tem ali 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, tem ali 20, 25, 30 pessoas ali, né, que estão ali esperando a sua hora de ser atendida. Isso tem acontecido em todas as agências, em Itabira eu também vi isso, agência do Bradesco, aqui em Barão, do Itaú. Então, gente, não adianta nada esse isolamento social, se as pessoas não entenderem que tem que respeitar esse isolamento e ficar em casa. As pessoas estão saindo normalmente para a rua, estão passeando, estão fazendo as suas compras, estão indo no banco, talvez nem tinha essa necessidade de ir no banco nesse horário, né, não sei de falar, mas elas acostumaram. E você vê aqui o centro da cidade, ó, super movimentado nesse momento. Olha aí, ó. Isso aqui é a Avenida Wilson Alvarenga, em Barão de Cocais. Agora são 10 horas e 11 minutos da manhã. Olha, você vê que o movimento é o mesmo do lado de cá, mesma coisa, ó. Aí, ó, do outro lado é a mesma coisa, o movimento que continua normal, alguns comércios estão atendendo aí por baixo do pano, né. E o objetivo aqui é mostrar a porta da caixa para você ver que as pessoas estão lá, né, estão na fila logo. Vê a fila e não para de chegar, gente, está assim o dia inteiro. Então, pessoal, isolamento só funciona se todo mundo fizer a sua parte. Parece que muita gente está fazendo a sua parte, mas muita gente não está fazendo a sua parte, ok? Um abraço para vocês aí. Depois não adianta reclamar, né. Fui! Tchau, tchau!